Vamos estar aproveitando a casca do abacaxi para fazer um suco bem gostoso Para acompanhar a casca do abacaxi tem aqui 3 galinhas de menta 2 folhas de cana de macaco e folhas de melissa a erva cidreira Vem comigo galera Primeiro eu vou bater as folhas Fica aí Coloquei em todas as folhas Um pouco de água agora Vamos bater bem isso daqui Vou expurrar Vem comigo Correio já Matos Pessoal já bati Já misturei os dois Costuma dar essa espumazinha Não precisa tirar Eu gosto de tirar Não tem necessidade de você tirar E agora é só adoçar E saborear E é isso aí Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Deixe seu like Compartilha muito Sem medo pessoal Viu 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 Amém.